Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero estar mostrando para vocês como você enviar dinheiro para outra pessoa aqui no aplicativo do PicPay, ok? Procedimento bem simples e vamos lá começar. Eu já estou aqui com o aplicativo PicPay aberto e para fazer esse procedimento pessoal, basta você vir aqui na opção pagar, aqui embaixo. Tem a opção pagar, você dá um clique nessa opção e aqui galera vai aparecer as opções que você tem de pagar aqui no PicPay. Tem pagar pessoas, tem Pix, pagar boleto, pagar na maquininha, fazer uma cobrança, ok? Aqui no caso é a opção pagar pessoas que vamos utilizar nesse vídeo. Caso você queira transferir dinheiro do PicPay para uma outra pessoa via TED, já é outra opção. Mas aqui no caso de hoje é como transferir para outras pessoas, ok? Bom, vamos lá. Você vai clicar nessa opção aqui, pagar pessoas, você clica nela. E nessa nova tela pessoal vai aparecer várias pessoas que utilizam o aplicativo do PicPay, beleza? Beleza? Algumas delas que você tem um contato vai aparecer aqui também. E aí galera, basta você pegar o ID, o nome de usuário da pessoa, certo? Que você vai transferir. Por exemplo, o seu amigo, você pede o nome de usuário dele. Eu vou usar como exemplo para vocês verem aqui, ó. Eu vou clicar aqui em cima. E vou colocar aqui, ó. Pronto. No caso vai ser esse usuário aqui, ó. Eu dou um clique nele. E para fazer o processo de pagamento, galera, basta você colocar o valor. Um exemplo aqui, um real. E aí pessoal, você tem que ter o seu cartão já cadastrado aqui no PicPay, certo? Como vocês podem ver aqui embaixo, de forma de pagamento, master aqui, ó. Já aparece o meu cartão. Aí basta eu clicar na opção pagar e pronto. Ele vai pegar o saldo do meu cartão e vai pagar essa pessoa aqui. Se o seu cartão não estiver cadastrado, vai ter uma opçãozinha aqui embaixo de cadastrar. Ou se não tiver, basta você vir aqui, ó. É na opção carteira. Você volta até a inicial. Vem na opção carteira. E agora você vem aqui, ó. Adicionar cartão de crédito. Tá aqui a opção. Aí você adiciona o seu cartão de crédito, beleza? E aí pessoal, naquela parte de pagar, basta você pegar e colocar o valor. E pronto. E você clicar na opção pagar. Aqui embaixo, onde está aparecendo o meu cartão, ó. Forma de pagamento, master 9521. Caso você tenha dinheiro no PicPay, ele vai mostrar aqui as opções. Tem assim, tipo, usar o meu saldo e o valor do meu cartão. Então ele vai usar o saldo que você tem e o resto do seu cartão. Ou se tiver somente o saldo, né? For maior do que o valor que você vai enviar, ele vai usar somente o saldo. Aí galera, você clica na opção aqui embaixo. E vai escolher o seguinte, ó. Desmarca a opção lá em cima, ó. Usar o saldo do PicPay e usar somente o cartão. Se você marcar essa opção aqui e você tiver dinheiro no PicPay, ele vai enviar o valor que está na sua conta do PicPay. E não o dinheiro do seu cartão. Se você quer enviar o dinheiro do seu cartão, você desmarca essa opção. E aí o cartão vai virar como principal. E aí na hora do pagamento, ele vai enviar pelo seu cartão. Beleza? Basicamente é isso o vídeo de hoje. Se você gostou de um gostei aqui embaixo. É novo aqui no canal. Se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Lembrando, pessoal, que ele vai enviar, tipo, aqui, ó. Então, R$20,00, ele vai enviar esse valor. Não vai ser cobrado nada, né? Porque está aqui em uma vez, certo? Se eu colocar, né? Em duas vezes aqui, é um exemplo. Tipo, aqui eu colocar, se fosse R$200,00, eu venço aqui em parcelar. Se eu colocar em mais vezes, vai pegar juros, certo? Se eu colocar em uma vez, não pega juros. Aqui, esse valor, ele vai ser enviado para a pessoa. E aí, vai ser cobrado como se eu tivesse feito uma compra aqui no PicPay, né? Tipo, se você quiser parcelar esse valor para você de R$200,00, você vai e marca aqui a opção. Tipo, aqui, um exemplo em cinco vezes. Aí, ele vai ser cobrado um valorzinho a mais aqui de taxa, beleza? Se você não quer pagar a taxa, é só colocar aqui, ó, sem a Crespo. Que é só uma vez, beleza? É isso. Até mais. Tchau, tchau.